Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar muito ponto, guia completo aqui da nova temporada 40 da ranqueada do Free Fire. E quer chegar na temporada com tudo, meu irmão, com o pé direito, ganhando muito ponto mesmo, essa estratégia é a certa pra você. Isso é porque a Winzl App Mobile, onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um superstar da Iso, olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Aqui quem tá fundo com alguém, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Beleza, você já vai começar caindo sem enrolação nenhuma no seu mapa do tesouro. Cara, o que que faz essa estratégia ser tão boa? É que a gente vai combinar muita, muita coisa top. A gente vai combinar a estratégia e esse meu mapa junto com uma combinação extraordinária de personagens, beleza? Bora começando aqui na estratégia. Você vai começar pegando seu carrinho, beleza? Pegando algum carro aí. Não pode ser aqueles carros mais fracos, tá ligado? Por causa da micha. Se você achar um carro desse, pegou. Se você não achou, tá de boa também, beleza? Pegou seu mapa, você vai fazer aí, você vai se afastar da rota do avião, cara. Beleza, você vai se afastar. Como assim, caô? Eu vou me afastar. É o seguinte, tá vendo aqui a rota? Você vai pegar essa rota aqui, beleza? Tá vendo essa rota? Que vem daqui até aqui. Então, essa rota, quanto mais perto dela, mais gente vai ter na partida, tá ligado? Mais gente vai ter lá no lugar. Então, você vai para longe, beleza? Você vai realmente tentar se distanciar o máximo possível depois de você pegar o seu mapa do tesouro. Para isso, claro que vai ser muito bom se você tiver um veiculozinho com você. Não tem nem comparação você a pé ou com um carro. Um carro é outro patamar, meu amigo, beleza? De estratégia. Você vai poder se mover para qualquer lugar que você for. Tá vendo? Eu peguei já os dois carros aqui que você pode. Tanto esse azul, quanto o preto lá, beleza? Os dois. Esses dois são os que você pode pegar, que você vai estar seguro. Se você pegar os outros, meu, ó. Fica... Toma cuidado, meu parceiro. Que é complicado, sabe por quê? Porque a mira puxa deles. A mira gruda em você quando você está dentro deles. Então é praticamente como se você estivesse andando no meio do aberto, tá ligado? Correndo no meio do aberto, só que rápido com o carro. E, cara, a mira parece muito boa. Então ela vai te rodar se você não estiver aí com um carro tipo esses aqui. Esse carro, tanto o carro a saveiro azul, quanto o carro esportivo preto lá. Eles, cara, eles são tão rápidos, tão insano, que a mira não gruda neles, beleza? Então, como essa é uma estratégia sem micha, você tem que tomar esse cuidado com o carro. Beleza, já me distanciei muito. Me distanciei, tô longe. Longe demais, tô até quase no gás, meu parceiro. Aí, então, você tá de boa. E pra gente seguir aí pra uma próxima etapa. Mas já se inscreva no canal, ativa o sino se você quer evoluir muito rápido. E conseguir os melhores resultados possíveis nessa temporada 40, beleza? Você tem que se inscrever no canal pra fazer isso. Olha, aqui você vai procurar por item top. Por arma boa. Principalmente arma, meu amigo. Arma que vai ser o principal pra você se defender, claro, né? Cara, o colete e o capacete. O armamento em geral, sem ser a arma, beleza? A gente vai cuidar depois. Olha isso aqui, meu irmão. Isso aqui é um grande exemplo de arma peluna que você pode achar. Arma que atravessa o gelo barret, meu amigo. Você tem que pegar esse tipo de arma. Meu irmão, essa arma, ela é muito insana. E, cara, ela vai me ajudar demais. Agora, vai de você. Você não sabe como é que usa barret? Você não vai pegar ela, meu irmão. Tu tá pensando que é assim? Eu tô pegando ela. Eu vou falar pra você. Pega a Bite aí que você vai se dar bem. Aí você nunca jogou de Sniper na sua vida, não. Você não vai pegar ela, não, meu amigo. Tá ficando... Não tá ficando doido, não. Você vai se rodar pros caras que realmente sabem usar ela. Então, você tem que pegar arma que você saiba usar primeiramente. E se você não sabe usar Sniper, com certeza você vai saber usar arma de AR. Essas mais básicas, né? Tipo o AUG. Então, cara, você vai pegar a peluna. Qual é as armas mais básicas da peluna? A C-80, a carapina. Essas armas são insanas de apeluna, beleza? Tá muito certo também. E, cara, você vai estar aí bem equipado. Na vantagem, acima dos outros jogadores também que estão aí jogando com você. Beleza? É o seguinte. Bora aqui. Nós já estamos falando demais aqui sobre arma, né? Você tá tentando no rush. Aí, aqui, ó. Presente, rapaz. Esse novo evento veio com tudo aí. E tem esses presentes, velho. E você só com esses presentes, você consegue o loot que você precisa. O que mais? Eu já falei. Beleza, pegou arma potente. Eu peguei a 12 aqui. Eu terminei aqui e peguei a 12. Agora, cara, a gente vai cuidar de armamento. Tipo, colete, capacete. Negócio pesado. Pra você pegar mesmo capacete e colete 4. Cara, não tem como eu pegar o capacete 4. Porque eu vacilo aí. Sabe aquele evento, cara? Aquele evento lá do Free Fire. Do sétimo aniversário que fica aqueles portais muito loucos. Parecendo negócio de outra dimensão. Pois é. Aquilo ali, você entra lá. Você já garante pra você. Aí, um colete 4. E um capacete 4, meu amigo. É por incrível que pareça demorou anos. Mas chegou. Cara, esse colete, esse capacete 4. Ele já tinha vindo pro Free Fire. Fazia muito tempo, meu amigo. Muito tempo ele veio pra casual. Agora, depois de anos. Acho que uns 4 anos, cara. Que ele já veio pra casual. Agora, ele veio pra ranqueada também. Beleza? Meu amigo, mas demorou. Demorou demais, hein, galera. Olha, é o seguinte. Aqui, no Geist, você tá protegido. Porque essa combinação, ela é insana, beleza? Agora, bora falar sobre a combinação. Enrolei demais. Não falei. Combinação de personagem pra você fazer. Combinação que realmente vai te levar pra outro patamar. Vai fazer você dominar essa nova temporada 40. Essa combinação aqui. Eu vou te explicar por quê. Você tá vendo que o kit relopou? Isso aí é porque eu tava no Geist, cara. Porque sem eu tá no Geist. Agora, normal. O kit vai relar é vida, meu amigo. Mas é muita vida. Presta atenção. Você vai fazer uma combinação. Essa é a principal combinação da habilidade. Pega essa combinação. Olivia. Meu irmão, anota. Você tem que anotar isso aqui. Olivia. Beleza? Olivia junto com o Maxime. E ali também. Aquele que tá lá embaixo. Aquele pet recupera 10 de vida extra ao usar o kit médico. Aquilo ali é a tal da raposa prateada. Beleza? A raposa prateada. Ela vai tirar 10 de vida extra. Sabe o que a Olivia vai fazer, cara? Ela vai tirar 30%. Então você vai botar tanto a Olivia quanto a raposa. As duas vão trabalhar no seu kit de uma forma muito insana. Cara, pra você ter uma ideia. O seu kit, ele vai relar uns 110 de vida. Cara, vai relar quase a vida de um kitão, meu amigo. Kitão grande. Usando aí essas duas habilidades. E o Maxime? Você falou aí um combo com o Maxime. O Maxime é simplesmente pra relar o kit rápido. Cara, você vai ter muita cura, meu amigo. Relando muito rápido. E cada kit vai ser uma porrada de 110 de vida que você vai relar. E tem um carinha aqui. Eu já vou vazar porque eu não quero arrumar. Nem que agora não, rapaz. Beleza? Então, cara. Agora a gente vai continuar no loot. Eu já te falei aí. Metade da combinação. Agora, enquanto eu vou ali pra loja roxa, beleza? Eu vou pegar um colete de quatro. Eu vou continuar aqui falando. Claro, nem que eu falei. Dois personagens da habilidade e o pet. Agora tem os outros dois. Que é simplesmente o Alok e o Ford. Cara, esses dois. Eles vão curar a sua vida. Muito bem em conjunto, cara. Beleza? Vai curar a sua vida extremamente bem. O Alok, ele voltou a ser o Alok insano. Que era lá em 2019, quando ele foi lançado. E agora ele continua. Ele tá curando. Voltou a curar. Aquele tanto de vida. 50, né, cara? 50 de vida. E muito rápido. Cara, o Ford tá curando 40 de vida. Os dois juntos. Numa porrada só. Muito ligeiro. Eles vão curar. Calma. Eu tenho que pegar uma coisa melhor aqui. Carga extra. Essa Mach 10 aqui eu acho que dá conta. Dá conta. Dá conta. É nada, meu irmão. Vou pegar uma carga extra aqui. Essa Mag 7. Eu acho que eu falei Mach 10. Falei? Tô ficando doido com o Ford de 10. Cara, aquela Mag 7 ali não ia dar conta, não. Ai, calma aí que eu tô... Cara, eu tô ficando no celular, dando de carro sem a mão no celular. Beleza. Cara, então. O Alok junto com o Ford. Os dois. Os dois foram melhorados. A Olivia foi melhorada. Só dessa combinação, pra você ter uma ideia. O que a gente não tá se beneficiando da melhora é só no Maxine. Cara, contando todos os outros, eles estão melhorados. Então, essa é uma combinação. É, rapaz. Você acalma aí, meu irmão. O bicho tá doido, meu amigo. Com essa balbão dele. Socorro. Toma gelo na cara. Você viu a velocidade, rapaz, que minha vida se curou. Cara, até eu tô impressionado. Aí, ó. O carro monstro. Ele sofre do mesmo problema que a mira gruda nele. Cara, parece que não tá grudando não, hein. Ai, grudou sim. Grudou, grudou. Ai, hoje ligeiro. Vai pra longe. Beleza. Cara, você tá vendo tanto o rápido que a minha vida tá curando? A sua vida cura muito rápido. Por isso que essa combinação vai fazer você dominar essa nova temporada quarenta. Olha, olha, olha. Tome. 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 Esse gelo aí não vai fazer nada, não, hein. Beleza, beleza. Que eu ainda acho do Free Fire até hoje. Desse tipo. Cara, rapaz, essa noiva vem aqui. Rapaz, você encabulou comigo, hein. Vem que toma escudo. Toma escudo. Rapaz, esse... Rapaz, como é que pode? Tô disponível pra caçamento no... Me ferrei. Ah, cara. Clica nesse vídeo da sua tela, que lá eu te falo a melhor estratégia pra você pegar desafiante. Essa estratégia funciona demais. Olha, ah, tanto de ponto. Nem foi buia. Tô te esperando lá, hein. Desafiante. Até lá. Fui.